Juro que se você não ficar rica, eu quero tua cara. Vocês estão ouvindo, né, gente? Vocês estão ouvindo, né? Se você não ficar rica, eu quero tua cara. Levar nós pra passear, né, Larissa? Eu vou pôr isso no vídeo, tá? Levar nós pra ostentar por aí. Muito bem, gente. Meu nome é Aisha. Larissa. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, Larissa e eu, eu e Larissa. Vamos fazer o quê? Não sei o nome desse quadro ainda, mas vocês vão saber. Só sei que a gente vai se lascar mais uma vez, né? Porque se eu não for pra ver se lascar, a gente nem aparece. Leia separou esses troços que eu tô olhando aqui, Amanda. E o cheiro tá meio estranho. O cheiro tá meio estranho. A gente não sabia o que é. Tem nem como ver, não. Mas não usava estranho. É só líquido, hein? Aí o quê? Minha mãe e a Leia separaram perguntas. De novo, né? Pra as inteligentes aqui. A gente acerta e aí a gente se livra. A gente erra e a gente sorteia um papelzinho, que é alguma dessas coisas estranhas daqui. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Segue nós também e vamos pro vídeo. Primeira pergunta. Eu tô com medo. Eu caprichei hoje, hein? Ah, tá. Quero ver as inteligentes aí, ó. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeira. Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Gente, meu sonho é ser cirurgiã. Você sabe, amiga. Não faço a mínima ideia. Pera, pera. Não, eu vou dar as alternativas. Ah, tá só a alternativa. Que bom. Letra A. Dois a quatro litros. B. Quatro a seis litros. C. Dez litros. A, B. Eu acho que tá B, mas... É B. B. Tá certo? Certo? Certo. Eu não sei o que a B tava na minha cabeça. A gente é muito inteligente. Para com isso. Inteligente a cura. Vai, vamos pra segunda. Vai. Qual o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? Jango? Ah, ótimo. É aquele que roubou o dinheiro de geral. É qual o nome? Eu não sei o nome dele. Ah, é porque tá o Lula. Eu não sei mais. Não. Eu não sei. Não, o Lula é o que roubou. Todos roubaram. Ah, sim. É o... Tô com medo. Ah, você tá a imaginar eu. Sal com óleo, farinha e limão? Pra que isso tudo, gente? E agora eu vou ter um troço. É isso aqui. Amiga, e o meu? É, que nojo. Exato. Tem uma coelhazinha. Aí eu come, depois você come. Qual a sorte. Olha a cara disso. Aqui é só um único branco mesmo. Hum, que nojo. Ó. É só isso? Come mais. Nossa, amiga. Amiga. Ah, então o meu deu pra beber? Ah, que nojo. Muito ruim. Ela botou um limão inteiro aqui, né, velho? Gente, sério. Troço horrível, velho. Minha, minha, minha... É um guti-guti. Ah, né? Que lixo, velho. Gente, sim, mais sal do que leite, parece. Isso aqui é puro limão. Tá muito horrível. Que nojo. Vai, mãe, próxima. Faz inteligente. Terceira. Qual o livro mais vendido depois da Bíblia? Tem alternativas. Crepúsculo. E que princípio? Você quer que eu faça as alternativas? Não, lógico, Mari, fala. A, Senhor dos Anéis. B, Pequeno Príncipe. A. C, Don Quixote. Pequeno Príncipe. Não, é o Senhor dos Anéis. É rara? Nossa. Don Quixote. Hã? Eu já gostei. Não valeu. Pelo Príncipe, gente. Foi o que eu não fude. Fala, foi o Pedro. Eu tô parecendo aquele pão lá do Panicraft. Aquele... Ah, senão... Ah, mano, que nojo. Olha isso aqui. Meu tá amarelo com óleo em cima, sabe, mano? O dela tá parecendo de gema de ovo. Ah, mano. Deixa eu tomar primeiro, vai. Tem alho. Olha o cheiro de alho puro. Ah, não. Eu não achei tão ruim, sabia? Uou. Ah! Ah! Tá queimando! Tá queimando, tá queimando. Gente, eu não achei batom ruim. É o que esse aí? Meu. Meu. Água, alho, óleo e sal. Eu só senti sal. Minha bacharda, óleo e... O que é isso, amiga? Vinagre. Eu só senti óleo, o sal. Gorfô. E a droga desse negócio aqui. Vamos pra próxima. Quanto tempo a luz do sol demora pra chegar até a lua? Letra A. Um dia. Letra B. Doze minutos. Letra C. Oito minutos. Pra o sol chegar na lua? Quanto tempo a luz do sol demora pra chegar até a terra? Doze minutos. Oito. Não é um... Ela acertou. Oito minutos. Tiktok. Tiktok é cultura. Eu vou ter que conversar, amiga. Olha, eu não tô gostando. Isso porque eu sou um ano a mais do que a Larissa. Lá naquela escola. Mas eu não lembro de ter pedido na escola. Eu também não. Eu nunca vi isso. Então a gente vai chutando. De novo, salve. Olha como tá lindo. Melequinha. Miga, eu confio em você e força, guerreira. Eca, que nojo. Sabe se tá aparecendo? Não lembro. Não quero, mas tô com muito medo. É creme de leite com toddy. 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 Gente, olha que coisa isso aqui. Errou. Errou. É horrível. É horrível. Eu quero beber. O que é o que é feito pra andar e não anda? Feito pra andar, mas não anda? Nossa. Feito pra andar, mas não anda. Eu ando, tu andas e risando. Mano, não. Exatamente. Eu ando, ela anda, nós andamos. Vós andais. Mas quem não anda? Quem não anda? Feito? Não. Avião anda? Não. Não, ele voa, amiga. Não, mas na estrada assim ele voa. Ele anda e voa. Que nojo, tá muito ruim. Sabe ou não? Chuta? Ele toca e tudo. Não. Pra andar, mas não anda. Não sei. Na rua. Vai ficar com a minha cara. Eu pensando em veículos. Ai, eu também tenho que ver. Eu não. Eu não tô gostando. Pimenta de novo. Ai, eu odeio mostarda. Esse aqui. Olha que brilhoso. Eu comi o errado. Era pra eu ter comido esse. E ela esse aqui agora. Comi. Delicinha. Ah, gostada. Pimenta. Tem muita pimenta. Mãe, olha a minha língua. Amiga, esse aqui é o seu. Olha a língua nisso. Olha isso. Tem muita pimenta. Tem muita pimenta. E eu só encostei a língua. A minha língua tá morta. Acabei com o meu. Eu tenho que tomar tudo? Não. Mas toma um pouco, né amiga? E aí? Acabou que eu tô soando o fogo. Amiga, não encosta a língua não. Pega logo. Tem muita pimenta. Tem mesmo. Ah, não. Tá ardendo. Vamos pra próxima. Faz lá, amiga. Ah, que ódio. Vai, mãe. Solte as suas... As perguntas de... Senhor Jesus da... De misericórdia. Quem foi feito pra andar? Mãe, não anda. Ela só foi a Leque fez. Palhaçada. Qual a montanha mais alta do Brasil? Ah, é só. A alternativa... Eu sou boazinha. Eu dou alternativas. Que bom. Que bom. Falar qualquer nome. Monte Roraima. Pico da Neblina. E Pico da Bandeira. A última. Pico da... A montanha mais alta do Brasil. Qual desses três? A última. A penúltima. Qual a penúltima? Pico da Neblina? Essa. Essa? É. Certo. Ah, vai ser uma cala, Larissa. Ah, que inferno. Eu tô visto por mim. Farinha com ketchup. Ah, que nojo. Que lindo. Olha esse aqui. Que nojo. Que lindo, amiga. Que nojo. Vai, próximo. Boa. Quais dessas doenças são sexualmente transmissíveis? Sífilis. Ah, eu fiz isso antes de dar pra mim. A. É. Não. Aides. Tricomoníase. Tricomoníase. Ah. E ebola. Hum. B. Gonorreia. Cadarela é difícil. E sífilis? Letra C. Hepatite B. Febre tifoide. E gonorreia. A, B. A, B ou C? B. E sífilis? É. Isso. Chupa a mundo. Eu sou muito boa de ciências. Próxima. Bom. As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadoras universais? Letra A, tipo A. Letra B, tipo B. Letra C, tipo O. Letra D, A, B. O. A, B. O, acertou, A. Qual é, amiga? Eu não sei o mesmo tipo do sanguíneo, sabia? Eu acho que é o positivo. O negativo, não sei. Eca, que nojo. Vai, mãe. Você mudou. Vai. Vai. A nona. Qual animal gruguleja? Qual animal gruguleja? A galinha. Não, aquela cracareja. A cabão. Letra B, cacatua. Letra C, peru. Gente, eles não ensinam isso na minha escola, tá? Tá certo. Você nem deixou eu te falar. Eu ia falar a última. Tá certo. Ela nem deixou, acertou. Já falou. Vai, próxima. Tá vendo como é difícil? Gruguleja. Nunca nem ouvi essa palavra na língua. Porque... Tá, tá. Como morreu Saddam Hussein? Letra A. Suicídio. T, B. Eita, que lá, merda. Você não sabe quem foi Saddam Hussein? Não. Um terrorista, você não sabia? Ai, misericórdia. Ele morreu quando? Ah, isso não é essa a pergunta. Quando morreu Saddam Hussein? Letra A. Suicídio. Letra B. Vítima de câncer. Letra C. Ataque cadíaco. Letra D. Enforcado. Letra E. Decapitado. Olha, o que ele merecia era ser decapitado. Você não sabia nem quem era ele. Quem é esse? Mas você falou que ele era um terrorista. Mas eu acho que ele se suicidou. É. A, A. As duas é A? É. Não, ele foi enfermado. E foi pouco. Mas quem é ele? A cara da minha mãe, pra mim, é a melhor. Você nunca ouviu falar em Saddam Hussein? Não, pra mim, o Saddam é o irmão do Bailey. Maionese com molho de alho. É isso aqui? É. Olha os alhos de novo. Ai, que molho. Caralho, amiga. Ah, que nojo. Vinagre? Que nojo. Hoje, salada. Eu vou falar pra vocês quem foi Saddam Hussein. Quem foi Saddam Hussein. Ele era o presidente do Iraque. Ah, Iraque, tá vendo? Morte. 2006. Morreu tarde ainda. 2006. Eu tinha um ano. Eu tinha. Nem mais vida ainda. Ele era tipo... Tipo Biladen, assim. O Biladen pra mim é... Também pra mim. Mãe, quem é? Quem é Biladen? Não é o cantor. É o tá tranquilo, tá favorável. Gente, que sucedeu. Osama Biladen também é desse tipo aí, ó. Pra mim era o tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. O planeta do Sistema Solar é o mais próximo do Sol. Ah, eu sempre confundi. Marte e o coisa. É Marte? É. É você? O mais próximo do Sol. Ué, Marte ou Júpiter? É Júpiter. Eu me lembro do bonequinho sobre o... Não. Erra. Ah, é Mercúrio. Puta merda, eu esqueço daquele planeta infeliz existe. É isso, né? Não, amiga, ele é lá pra trás, não, mãe. Eu acho que tá aqui anel. Não vai ter que comer junto. Sabe que legal? Sabe que legal? Miau, miau, miau. Pelo que diga. Sabe que isso? Toste. Não. Ah, que nojo. Jogou chipão na minha boca. Esse vinagre tá vencido. Eu amei isso aqui. Que nojo. Daqui eu não gostei de nada, tá? Entendeu? Eu só me se lasquei ainda como o trem que não era pra ir recomer. Não gostei. É lógico, é água e sal. Mas é porque eu me lembrei de salada. Eu gosto aquele calquinho da salada. Um palhaçada mesmo. E o parça. Aí, deixa o like, né? E as pessoas gostam de ver a gente se lascando aqui, passando vergonha. E comenta se vocês sabiam quem. E nem sabe quem era Saddam, não sei. Então, comenta se vocês sabem quem é o Saddam. E o tá tranquilo. O Osano Biladain. Ele, o tá tranquilo. É, pra mim, assim, sempre foi ele. Eu nunca sabia que existia outro Biladain não. Não, existia, mas não. Mas é isso. Segue nós nas edificações. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo, até o próximo vídeo. E vou dar...